Deixa eu botar o Antônio Fagner Boa noite tio Chico Oi lindão Tio Chico E pra toda a galera do canal aí Cara, eu tava vendo um vídeo Do Xenão Que eu tava vendo a avaliação de uma Fiorino Pra comprar E ele tava lá apresentando o carro E eu notei uma coisa muito interessante Eu notei uma diferença muito grande Nos criadores de conteúdo Quando se fala de carro Caminhão, ônibus Os caras eles não alivia a mão não Eles falam a verdade mesmo É, não alivia não Já no mundo das motos A gente vê uma coisa totalmente diferente A gente vê gente falando Que uma pop com freio a tambor É bom porque Pra andar no bar é bom No interior Eu nunca vi isso Aí fica falando Que moto com freio a disco Na terra é desvantajoso Ou seja, é uns criadores de conteúdo Que eu não consigo entender Aí outro fala assim com a moto de Com um CG Eu vi uma pessoa no podcast falando isso Que uma CG 160 Titã A 22 mil reais é bom porque É pela categoria da moto E que pela categoria da moto Aí começa a dar desculpa Porque tem distribuição de peça Porque não sei o que Porque não sei o que E lá vai, né? E criador Que pena, né? Que os criadores de moto Não são todos, né? Lógico E um deles o senhor Que eu não preciso Babar o do senhor Mas o senhor sabe Da credibilidade que você tem aqui Com a gente, né? Com o público E a gente sabe Da sinceridade do seu trabalho Que o senhor não alivia a mão Entendeu? Tá caro O senhor fala que tá caro Quando tá um preço justo Tá justo E geralmente a gente não vê isso Em todos os criadores de conteúdo Já no modo de carro Pô, não vi um passar a mão em carro O senhor não falou Essa fiorina aqui Ela é boa, né? Mas 100 mil não vale Um carro desse Zero, 100 mil conto Não vale não O carro só tem lata e barulho E ele chega e fala mesmo É... Será que isso tem alguma coisa a ver, Chico? Porque esses criadores de conteúdo de carro Eles pegam o carro de clientes Enquanto esses criadores e criadoras De conteúdo de motocicleta Eles babam ovo de marca E vai pegar a moto diretamente na marca Será que tem alguma ligação a isso? Que qual é o seu campo de visão a isso? Uma pena, né? Ver o mundo das motos Sendo dirigido por pessoas Que eu chamo de incompetência Não com a montadora Porque eles estão ganhando o biscoito dele Mas com os nossos clientes Com os nossos consumidores Né? Motos aí Custando preços exnobitantes E eles batendo palma Falando que está tudo certo E os trouxas comprando, né? Pena Que eu não faço parte do grupo deles, né? Eu conheci o canal do Chico Sepulcro Do pior canal do YouTube E a galera aí É toda consciente sobre isso aí Um beijão, um abraço, Chico Antônio, um beijo pra você Obrigado É... São muitos fatores Que fazem com que O meio do motociclismo Sejam esse meio raso, né? E bastante atrasado Primeiro O meio automotivo de carros Os criadores de conteúdo Eles estão muitos anos À frente Dos criadores de conteúdo De cá De motos O meio de moto É muito atrasado Muito atrasado mesmo Tanto o público Que tem uma limitação De consciência Não tem O público que consome moto É menos Consciente Do que o público Que consome carro E existe sim Pessoas que consomem carro E moto Mas em geral O público que consome carro E moto É um público Muito menos exigente É um público Que aceita facilmente Qualquer coisa Eles não exigem qualidade Não exigem preço Não exigem nada Absolutamente nada Tanto das montadoras Quanto dos criadores Então o público É um público fraco De moto Todo Eu estou generalizando mesmo E eu não tenho medo Nenhum de falar isso É um público fraco Um público pouco exigente E um público Que tem uma Qualificação realmente inferior A um público de carro E eu falo isso Vivendo isso aqui Há sete anos Tio Chico Você está falando mal Do público Que te sustenta aqui Não Eu estou falando A realidade O fato E eu não tenho medo De falar a realidade O fato é esse O público de moto É um público Que está abaixo Do público de carro Tanto que os números De canais de carro As visualizações São muito maiores Quando se fala Quando se faz Um vídeo sério Um vídeo de avaliação Pode olhar Um vídeo de avaliação Sério de carro E um vídeo de avaliação Sério de moto Não tem a mesma visualização Por quê? Porque moto É mais É Bobagem E Vocês já viram Qualquer vídeo de moto Que tem risco envolvido E bobagem Dá muita visualização Então ficou muito estigmatizado Que motocicleta É feita pra isso Pra fazer zerda Então esse é um dos pontos Qualificação do público A qualificação se reflete Também nos criadores O público é muito desqualificado Comparado também Aos seus criadores Que também tem Uma qualificação muito baixa Eu sei que vai ter Um monte de gente Dizendo que eu estou Cuspindo no prato Que eu como De forma alguma Eu sou uma pessoa realista Eu nunca tive medo De falar o que eu penso aqui E nunca tive medo De ser cancelado E por isso Que meu canal Ele segue Crescendo lentamente De forma orgânica Porque as pessoas Que realmente Querem ouvir O que eu tenho a dizer Estão aqui Quem não quer ouvir Simplesmente Se desinscreve O ponto 2 O mercado De motos É regido Por somente Duas montadoras Honda e Yamaha O absurdo É que essas duas Detêm de mais De 90% Do mercado Isso é um absurdo Só que no Brasil É assim Enquanto o mercado De carros Existe uma competitividade Maior Então tudo isso Essas duas situações Esdrúxulas De diferença Essas situações Esdrúxulas Na realidade Uma Que é a do meio De motocicleta Só tendo duas Montadoras relevantes Com mais de 90% Do mercado Faz com que Criadores de conteúdo Que tem Baixo índice Intelectual Baixa formação Qualificação Que eu digo Não é nem formação Acadêmica Eu não estou falando Isso não Formação mesmo Intelectual Não tem formação Intelectual Não buscam Ter mais critério Mais qualificação Mais exigência Isso se reflete No público E vice-versa Então Esse criador De conteúdo E o público Eles se apegam Somente a essas duas marcas Porque as outras Não prestam Quando você vai Para o mundo de carro Você tem um monte De montadora Que faz cagada Que faz coisa certa A montadora Que mais vende Está lançando o produto Que está dando Tem produto Que está dando problema Mas vende Uma montadora Que tem Que tem Produto chinês Está vendendo bem E ainda assim Com preço legal Mas tem Muito elogio Mas também crítica Por outro lado Então assim O quebra-pau No meio de carro Em relação A competitividade Das montadoras É alto É altíssimo A briga É forte Isso reflete Em que O criador De conteúdo Ele não Fica preso A nenhuma Montadora Inclusive No próprio Meio Automotivo Se um criador É preso A uma montadora Ele é mal visto É completamente Inverso O mundo De carros É um universo Invertido De moto Aqui a gente Vive num mundo Bizarro Galera Tá Mas o mundo De carro Eles tem As críticas Deles lá Eu já conversei Com a galera Do meio De carro Eles falam Eles também Tem as críticas Deles lá Do meio Mas a gente Vendo daqui Olhando pra eles Pô Nosso mundo É um mundo Bizarro Por quê? Eles enxergam Muito mal O criador De conteúdo Que fica Abajulando A marca Pode prestar atenção Um criador De conteúdo Que só fica Falando de uma Marca Ele é muito Mal visto Ele é muito Limitado No meio Por quê? Porque existem Muitas marcas E o criador De conteúdo De carro Que fica preso Somente uma marca Ou duas E só falando Dessas duas Ele é escanteado E ele não avança Ele não avança Existem segmentos Por exemplo Tem uma galera Que fala mais De carro Preparado Ou picapes Ou carros Num segmento Elétrico Existem segmentos Dentro do Meio automotivo Mas quando se fala Em uma marca só Esse criador Ele é escanteado Ele é completamente Mal visto Pelos colegas O que não ocorre Aqui Por quê? Porque nós temos Somente duas marcas Enquanto carro Tem um monte de marca Então gente O buraco É muito mais embaixo Enquanto o nosso Mercado de motos Ele continua assim Tendo um público Pouco qualificado Pouco exigente Que aceita qualquer coisa Isso reflete No criador de conteúdo Que ele vê assim Bom Eu tô aqui falando Pugado Eu falo mu A galera repete mu Eu vou falar mu Tá tudo certo Mu E as montadoras Elas adoram isso Ronda adora E Amarra adora E as outras Que pelo menos Conseguem Se enquadrar Aí nesse meio Ou empresas Que estão No ecossistema Elas adoram isso Então tá tudo certo E enquanto Essa situação Ocorrer Eu tô fora Tô fora Do mainstream Eu não quero Não quero ficar no mainstream Eu tô fora Não consigo Eu não me sinto bem Eu não gosto Eu poderia estar no mainstream Agora mais não Porque agora Eu já escolhi meu caminho Eu tô sete anos Fazendo isso aqui Não tem como Ninguém vai me aceitar No mainstream E eu nem quero Mas lá atrás Quando eu Planejei A minha trilha Eu Pensei Cara Eu não me sinto bem Nesse Nesse meio Dessa galera Não me sinto bem Tem pessoas ótimas Nesse meio Não é todo mundo Que é Babaca Tem muita gente Que tá no mainstream E que eu adoro Eu conheço Gosto Tenho admiração Mas eu não consigo Eu não consigo Trafegar nessa galera Não gosto Não gosto de estar Nesse bolo Por quê? Porque eu não quero Fazer parte Dessa bosta Então eu fico aqui No meu cantinho Aqui, Lado B Tá? Pra quem não sabe Lado B é aquela música Quando você ouve O disco Você vira lá O Lado B Você ouve aquela música Que não tá nas paradas de sucesso Mas aquela música Que você gosta Diga aí o nome Da música que você gosta Bota aí uma música Que é Lado B Que é uma música Que não é todo mundo Que ouve Mas que gosta Por exemplo Do Guns N' Roses Guns N' Roses Qual a música Que eu mais gosto? Se você falar Vai falar Sweet Channel Mine Welcome to the Jungle Eu gosto Beleza Mas eu gosto De Rocket Queen Maravilhosa Rocket Queen Coloca aí Adoro Rocket Queen É meio Lado B A galera ouve Claro que ouve Mas bota Rocket Queen Pra você ouvir É massa E não é Não é uma música Que todo mundo tem que ouvir Se bem que aquele Primeiro álbum do Guns Se ouve da última faixa Da primeira até a última Sem parar Mas eu prefiro O Lado B Fum E Fum E Fum E Organiza a sorte Se pulverá, fu-fu-fumentor Pobre anisa só se pulverá Fu-fu-mentor Fu-fu-mentor E que fu-fu-mentor 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 Fu-fu-mentor